Fala, galera! Beleza? Professor Elton Chaves na área. Eu quero conversar com vocês em relação ao período intraoperatório e aos tempos cirúrgicos. Galera, esse é um tema, esse é um contexto interessante dentro da disciplina centro cirúrgico, muito cobrado em provas de concurso. Beleza? Então, sem perder tempo, sem ler o ler o vem cá, que eu também quero, eu te convido para a tela da verdade. Então, vem aqui conosco. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Ah, moleque, canetinha está aqui. Opa! Belezinha? Deixa eu voltar aqui para vocês, só apresentando de novo aqui o período intraoperatório. E vamos falar dos tempos cirúrgicos. Beleza? Professor Elton Chaves, o seu professor do tapa na pobreza. Vem conosco. Olha só. O que a gente precisa saber? O que cai, galera, em relação aos procedimentos no período intraoperatório? Só relembrando, recordar é viver. Intra vem de dentro. Ô, professor, descobriu o Brasil. Então, é aquele período ali, galera, que o paciente está literalmente dentro do centro cirúrgico, na sala cirúrgica, já aguardando e já iniciando o seu procedimento cirúrgico. Belezinha? Tranquilidade total. Então, o que a gente deve fazer nesse momento? Monitorar o paciente, né, galera? E mantê-lo o quê? Aquecido, certo? Eu vou monitorar esse paciente, eu vou monitorizá-lo por conta de quê? Dos riscos de instabilidade hemodinâmica. E eu vou aquecê-lo por conta de quê? Do risco de hipotermia. Beleza? O que eu devo fazer também? Auxiliar a equipe cirúrgica a posicionar o paciente para a cirurgia. Dentro aqui do nosso contexto de centro cirúrgico, dentro do nosso módulo, tem um módulo, tem um tópico só sobre posicionamento do paciente. Galera, está tudo bonitinho lá para vocês. Beleza? Todos os procedimentos possíveis e imagináveis, todos os posicionamentos, perdão, possíveis e imagináveis. Valeu? Que podem ser abordados na sua prova. Eu devo também auxiliar o anestesiologista durante a indução anestésica. Entenda, não é você que vai fazer a indução anestésica. Ah, professor, mas onde eu trabalho são quatro salas de cirurgia e um anestesiologista. Esquece, na tua prova não funciona assim, não. Não é função sua fazer anestesiologia. A sua função é auxiliar o anestesiologista durante a indução anestésica. Esse tema aqui, ó, ele é bem interessante. Beleza? Realizar o cateterismo vesical do paciente quando necessário. Lembrando, galera, cateterismo vesical dentro do âmbito da enfermagem é exclusivo do enfermeiro. É exclusivo do enfermeiro. Beleza? Beleza? É exclusivo do enfermeiro. Proteger a pele do paciente durante a antissepsia com produtos químicos. Beleza? Vem aqui conosco. Vem aqui conosco. Olha só. Outra coisa. Eu vou aquecê-lo. Promover a massagem ou realizar o enfaixamento dos membros, evitando a formação de trombose vascular. Cuidado que ao promover o enfaixamento dos membros, você tem que estar atento para a síndrome compartimental. Cuidado. Cuidado com isso aqui. Ao enfaixar os membros, cuidado para você não desenvolver no paciente a síndrome compartimental. O que seria isso, professor? Seria a destruição das fibras musculares com a liberação de mioglobina na corrente sanguínea. E o que uma síndrome compartimental pode causar em um paciente, professor? Injúria renal aguda. Beleza? E outra coisa. Eu preciso registrar todos os cuidados prestados ao meu paciente. Valeu? E aí, galera? Quais seriam as atribuições da enfermagem no período intraoperatório? Bora lá. A gente está aqui trabalhando com vocês. Cuidados, atribuições. Vamos nessa. Eu tenho atribuição enquanto equipe de enfermagem. Atividades de circulação e instrumentação. Beleza? Beleza. A circulante, ela gerencia o quê? A sala de operação e protege o paciente quanto suas o quê, professor? Suas necessidades de saúde e segurança. Isso aqui é questão de prova. Monitora as atividades dos componentes, né, galera? Da equipe cirúrgica. E checa as condições da sala de operação. Deixa eu pegar bem aqui para vocês. Isto bem aqui, marca texto. E vou colocar aqui, ó. A circulante. Gerencia a sala de operação. Protege o paciente quanto suas necessidades de saúde, Assim como de segurança. E monitoriza as atividades de quem? Dos componentes da equipe cirúrgica. E checa as condições da sala de operação. Belezinha, belezinha. Outra coisa. Ela faz a montagem, né? Ela faz quem? Nós, a enfermagem. A montagem da sala de operação. Circulação na sala de operação. Assim como a desmontagem da sala de operação. Tudo isso aqui são atribuições dentro do âmbito da enfermagem. Beleza? Agora vamos lá. Funções da circulante. Tu vai colocar aí prova. Beleza? Eu vou elencar todas elas para vocês aqui. Possíveis e imagináveis que podem ser abordados e podem ser cobrados para vocês. Vamos lá. Para todos nós, né, galera? Garantir a higiene. Beleza? Adequar a temperatura, a umidade e a luminosidade do ambiente. Funções da circulante. Garantir o funcionamento dos equipamentos com segurança. Função da circulante. Disponibilizar os suprimentos e materiais. Função da circulante. Monitorar as práticas antissépticas para evitar falhas técnicas. Função da circulante. Monitorizar o paciente durante o procedimento. Garantindo segurança e comodidade. Funções da circulante. Beleza? Beleza? Agora, isto aqui, tu vai colocar assim, ó. Prova. Certo? Tu vai colocar assim. 80% de chance de ser cobrado. Eu vou pegar o marca-texto, marcar isso aqui para vocês, beleza? Porque isso aqui, velho, cai geral na sua prova. Deixa eu pegar aqui o marca-textozinho, ó. Artigo 1º. É vedado, certo? Vou até melhorar isso aqui, né? Porque fica muito escuro, né? Peraí, professor. Tá louco, né? Então, é vedado, ó. É vedado a qualquer profissional de enfermagem a função de auxiliar de cirurgia. Então, entenda. Resolução do COFEM 280-2003. O que é que ela deixa bem claro? É vedado a qualquer profissional de enfermagem. É a qualquer profissional de enfermagem. A função de quem? De auxiliar de cirurgia. Mas, professor, no interior que eu trabalho, quem faz isso sou eu. Esquece. Na sua prova, você tem que seguir aquilo que está escrito, aquilo que é a resolução, aquilo que é o correto. Mas, professor, e como é que eu faço? Tira o teu dia a dia, caso isso aconteça. Eu não estou afirmando que acontece. Caso isso aconteça, tira o teu dia a dia e foca somente no que é o correto, no que está escrito, beleza? Então, é vedado. Você não vai ser... Não vai auxiliar a cirurgia. Agora, detalhe. Cuidado com o parágrafo único. O que é que ele diz? Não se aplica ao previsto deste artigo às situações de urgência, beleza? Na qual efetivamente haja iminente e grave risco de vida. Não podendo tal exceção aplicar-se às situações previsíveis e rotineiras. Olha aqui em mim, olha aqui em mim. Já estou olhando na tua prova. Em qualquer hipótese, em hipótese nenhuma, o profissional de enfermagem pode auxiliar a cirurgia? Aí estaria errado. É vedado ao profissional de enfermagem auxiliar as cirurgias. Salvo as situações de iminência, de risco de vida. Salvo as situações de urgência. Salvo as situações de emergência, beleza? Beleza? Cuidado com esses detalhezinhos, galera. Volta a patela da verdade. Volta a patela da verdade. E vem aqui conosco. Vamos lá. COFEM 2014-1998. Dispõe sobre a instrumentação cirúrgica, beleza? Tu vai colocar aí. Prova. Tu vai colocar aí. Prova, 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 prova. Vamos nessa. A instrumentação cirúrgica é uma atividade de enfermagem, não sendo, entretanto, ato privativo da mesma. Mais uma vez. A instrumentação cirúrgica é uma atividade dentro do contexto da enfermagem. Porém, não é privativo da enfermagem. Cuidado com isso aqui em prova de concurso, beleza, galera? Artigo 2º. O profissional de enfermagem, atuando como instrumentador... Instrumentador de quê? Cirúrgico, né, pessoal? É claro, né? Por força de lei, subordina-se exclusivamente ao enfermeiro responsável técnico pela unidade. Vou até marcar isso aqui, porque isso aqui dá muita confusão. O pessoal tenta pegar aí o seu dia a dia... Não, peraí, marca texto. Vem cá, rapaz. Cadê ele? Está aqui, ó. Cuidado com isso aqui, ó. Beleza? Olha aí, ó. O profissional de enfermagem atuando como instrumentador, ele não é regido pelo cirurgião, não, galera. Beleza? Cuidado com isso, ó. Por força de lei, ele é subordinado a quem? Exclusivamente ao enfermeiro responsável técnico pela unidade. Mas olha só, quem vai pedir as pinças é o cirurgião. Não confunda. Aqui a gente está falando de quem? Responsabilidade. Beleza, galera? Guarda isso aí com muito carinho. Isso cai em prova. Assim como eu também não posso falar que é privativo do enfermeiro ou da enfermagem a instrumentação cirúrgica. Ela não é privativa. Velho, ó. Cuidado com esse artigo primeiro. Cuidado com esse artigo segundo. Guarda isso aí com muito carinho, porque isso aqui cai em prova e você tem que estar muito atento. Valeu? E aí, galera, eu entro nos tempos cirúrgicos. Nós temos quatro tempos cirúrgicos. Vamos lá. Vou botar aqui a canetinha. É a diérese. Espera aí. Deixa eu melhorar isso aqui, né? É a diérese. Beleza? É a hemostasia. É a excérese. É a síntese. Beleza? Então, eu tenho quatro tempos cirúrgicos. Diérese, hemostasia, excérese e síntese. O diérese, lembra assim, de cortar. A hemostasia, de coagular. Não é isso, galera? A excérese, de separar. E a síntese, de suturar, né? Lembra dessa forma assim que fica mais fácil, beleza? Embora não seja assim que você vai estar falando no dia a dia. Eu não estou falando para vocês de concurso público, beleza? É o famoso DHS. Então, DHS, belezinha. Departamento humano do Espírito Santo, certo? Departamento humano do Espírito Santo. Professor, que loucura. É só para você lembrar. O departamento humano do Espírito Santo corresponde aos tempos cirúrgicos. D de diérese, H de hemostasia, E de excérese e S de síntese. Beleza? Não tem como errar. Departamento humano do Espírito Santo. Beleza? Show de bola. Então, vem aqui conosco. Vem aqui conosco. O que seria a diérese? A diérese, né, galera? Diérese vem de separar, cortar os tecidos através do bisturi, do bisturi elétrico, da tesoura, da serra ou laser. Beleza? Então, olha só. Diérese, lembra o quê? Separar, cortar. O professor falou de serra, né, professor? O professor falou de serra. Deu um exemplo disso aqui. Eu vou te falar, ó. As cirurgias, que nós chamamos de RM, revascularização do miocárdio, que talvez você ouça aí no dia a dia de ponte de safena. O externo, galera, ele é serrado, literalmente. Então, há uma serrinha elétrica, tá certo? Beleza? Por isso que a serra entra bem aqui, ó. Bem aqui no RM, na revascularização. Só um exemplo pra vocês. Valeu? Então, RM, revascularização do miocárdio, que a gente chama aí no dia a dia de ponte de safena. Então, a diérese, ela tem esses instrumentos. Ela tem o bisturi, ela tem o bisturi elétrico, ela tem a tesoura e ela tem a serra ou laser. Então, o diérese vem de cortar. Belezinha? Bora entender aqui um pouquinho essa paradinha do bisturi elétrico, né? Como é que a gente, principalmente dando ênfase ao colocar a placa, né, galera? Então, vamos lá. Eu vou aplicar geocondutor na placa neutra para neutralizar a carga elétrica quando do contato da mesma com o corpo do paciente, conforme a orientação do fabricante, beleza? A ideia aqui é evitar o quê? Queimaduras, né, gente? A seguir, o que é que eu faço? Eu vou colocar a placa neutra sobre... Olha, galera, eu vou grifar bem aqui pra vocês, ó, porque aqui cai muito em prova, ó. Não é sobre proeminências ósseas, beleza? Você tá vendo que é local, ó, de muita múscula. Sobre a panturrilha ou outra região de grande massa muscular. Tá, guarda isso bem aqui, evitando o quê? Evitando áreas que dificultem o seu contato com o corpo do paciente. Então, eu não vou colocar esta placa aonde, galera? Em saliências ósseas, em pele escarificada, em áreas de grande pilosidade, assim como em pele úmida, beleza? Eu já tô olhando isso aqui na tua prova, por isso que tu vai colocar aqui prova. Essa parte aqui cai muito, ó. Então, aonde é que eu vou colocar esta placa neutra em relação ao bisturi elétrico? Em locais de grande massa muscular. Onde é que eu não devo colocar? Em locais de proeminência óssea, principalmente, beleza? Outra coisa. Após feito isso, quando o paciente estiver na posição definitiva pra cirurgia, vou colocar o quê? Em área limpa e pele sem pelos e seca, né? O local mais próximo da cirurgia e do mesmo lado. Então, isso aqui também é importante, ó. O ideal é colocar o mais próximo da cirurgia e do mesmo lado, belezinha? Deve ser colocado em ampla massa muscular, evitando-se saliências ósseas e próteses metálicas, beleza? Então, pra mim, usar o bisturi elétrico, eu tenho essa placa neutra. Eu coloco o gel primeiro, depois eu coloco a placa, principalmente nessas regiões de grande massa muscular, certo? Aí, eu tenho que estar atento também pra questão da área estar limpa, estar seca. Tem que ser o mais próximo possível do local do ato cirúrgico, propriamente dito. Belezinha? Então, tudo isso aqui cai em prova, meu velho. Se cai em prova, eu falo aqui pra vocês. Pode ter certeza. Aí, eu entro agora na hemostasia. Qual é a sequência, professor? Departamento humano do espírito. Santo, diérese, hemostasia, excérese e síntese. Não tem como errar isso aqui, valeu? Hemostasia é a compressão direta com os dedos, com o uso de pinças, com bisturi elétrico, termocaltério, né, galera? Ou sutura para prevenir, deter ou impedir o sangramento. O uso dos seguintes materiais são os mais comuns. A Kelly, isso aqui cai em prova. Então, essas pinças aqui são cobradas. São pinças muito se voltadas à hemostasia. A Kelly... Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Toda vez aqui eu estou comendo bola, né, gente? Marca texto. É a Kelly, a Cosser e a Rosester. Beleza? Belezinha? Guarda essas pinças aqui com carinho. Se pintar essas pinças na sua prova, elas estão muito relacionadas dentro do contexto da hemostasia. Beleza? Show de bola. E aí, galera, o que seria, no caso agora... Deixa eu voltar para cá. O que seria, no caso agora, a excérise? É o tempo cirúrgico em que é realizado a remoção de uma parte ou totalidade de um órgão ou tecido, visando o diagnóstico, o controle ou a resolução da intercorrência. Beleza? E o que é a síntese? É a aproximação das bordas da ferida operatória através da sutura. Materiais utilizados nesse tempo cirúrgico. Agulha de sutura, porta-agulha. Eles estão dentro do contexto da síntese. Belezinha? E agora, galera, vamos para a classificação dos fios cirúrgicos. Cuidado com isso aqui. Eu vejo muito aluno não dando tanta atenção. Velho, isso aqui cai. Se cai na prova, eu trago aqui para vocês. Beleza? Então, bora lá. Existem os fios absorvidos pelos organismos após determinado período. O catigute, esse aqui que despenca em prova, é de origem animal, do intestino delgado dos bovinos. Podendo ser simples, entre duas a três semanas, ou comadro, ficando até seis meses. São fios o quê? Abissorvíveis. Beleza? Eles permanecem encapsulados, ou seja, envolvidos por tecido fibroso. Nas estruturas internas e nas estruturas da pele, devem ser removidos entre o sétimo ao décimo dia pós-operatório. Bem aqui chama muita atenção de vocês. E eu gosto de grifar. Eu gosto de chamar atenção mesmo. Porque aqui, ó. Nosso trabalho é um trabalho que é visando acertar tudo. Qual é o período em média? Primeiro, o catigute é um fio absorvível. Qual é o período em média, galera? Em média está aqui, ó. Eles devem ser removidos entre o sétimo ao décimo dia pós-operatório. Beleza? Show de bola. Guarda isso aqui com carinho. Guarda isso aqui com amor. Isso aqui cai em prova. Mas, professor, rapaz, até fio de estrutura eu tenho que estudar atento. Tenho que estudar aquilo, literalmente. Que as provas podem te perguntar. Fixa bem na tela. Fixa bem na tela. Porque é assim. O que acontece? Quando você não é do contexto do centro cirúrgico, geralmente aparece o quê? Geralmente, ao se deparar com essas questões de fio, atuar. Ah, não vou estudar isso não. Porque isso aí não cai em prova. Belezinha? Cai sim. Então, tem que ter muito cuidado. Valeu? Beleza? Então, vem conosco. Vem conosco. Agora, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui e voltar aqui com a caneta. Volta aqui para a parte vermelhinha. Isso. Vamos lá. Olha só. Então, olha só. Recomendações importantes para a circulante da sala cirúrgica. Vamos lá. Receber o paciente. Apresentar-se. Conferir sua identificação com seu prontuário. Conferir os exames realizados pelo paciente. A circulante aqui da sala cirúrgica, né? Realizar a monitorização do paciente. Auxiliar o médico anestesista na indução anestésica. Auxiliar a equipe cirúrgica para aumentar-se. Ligar os equipamentos cirúrgicos. Beleza? Beleza. Posicionar o foco cirúrgico. Aproximar o ramper próximo à equipe cirúrgica. Realizar a contagem do número de... Muito importante. Realizar a contagem do número de compressas utilizadas nos procedimentos cirúrgicos com a abertura da cavidade abdominal. Por que, professor? Que é importante para que não corra, como a gente já ouviu em várias situações aí, né, galera? Serem relatados pacientes que fizeram cirurgia após algum tempo começaram a evoluir com abdômen agudo, com dor abdominal, com distensão, enfim. E ao se fazer o exame de imagem, viu-se que lá tinha sido esquecido uma compressa. Então, tem que contar essas compressas, beleza? Manter a sala cirúrgica em ordem. Estar atento às solicitações da equipe cirúrgica. Encaminhar o paciente para a sala de recuperação pós-anestésica. Certo? Tudo isso aqui, ó. São recomendações importantes para a circulante da sala cirúrgica. Belezinha? Olha aqui nos meus olhos. Olha aqui nos meus olhos. Então, isso são situações cobradas em prova. E se são cobradas em provas, eu trago aqui para vocês. Beleza? Tamo junto, galera. Sempre focado, sempre direcionado, sempre trazendo para vocês o que é de importante para passar em concurso público. Eu sempre vou bater nessa tecla. Esqueçam o dia a dia, se você já trabalha na área. Foque em como cai na prova. O que cai na prova é literalmente o que está escrito. Não literalmente o que você às vezes faz por questões ali das circunstâncias mesmo do destino. Colocaria assim para você. Às vezes você não tem os recursos materiais e humanos disponíveis e você termina improvisando. Na prova não existe isso. Na prova é literalmente o que é correto, o que está escrito. Valeu? Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.